Música Olá pessoal, eu sou a Raissa do canal Raissa Games e hoje eu estou aqui no Toca Life World, gente Pra fazer um vídeo muito legal pra vocês, pessoal Mas antes disso, galerinha, já vai deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Pra vocês não perder nenhum vídeo novo, gente Então, bora lá pro vídeo Pessoal, vocês devem estar se perguntando, né, por que que eu tô aqui Porque a gente vai começar a nova série de... Esqueci o nome da série, tá? Pera aí, pessoal Lembrei, gente, é de pobre para rico Bom, gente, até eu criei aqui uma família, né, aqui, ó Uma família, gente, que ela é pobre, pessoal Mas eu vou fazer... Mas por longo da série, eles vão virar ricos, pessoal E vocês já vão... E vocês por longo da série já vão saber por que, pessoal Então, bora lá, né, gente É, começar Mas antes disso, pessoal, já vai deixar o seu like com ela Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra vocês não perder nenhum vídeo novo, gente Então, bora lá pro vídeo Vamos começar Amor Oi Você tem que caçar... Amor, você tem que ir lá comprar comida Porque já tá de noite Ok, eu vou ver se eu acho ali no mercadinho, tá bom? Tá bom Mamãe, brinca comigo Brinca sim, meu amor Vem cá, deixa eu brincar com você Eba Não abre a porta pra ninguém, tá? Tá bom Ai, cheguei aqui Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo bem sim Moça, olha Eu não tô com muito dinheiro Será que você pode dar alguma coisa? Qualquer coisinha serve É que minha filha, minha mulher Ela tá com fome Eu também tô Ah, ah, peraí, moça Deixa eu ver aqui O que que eu posso te dar, tá? Não se preocupe Nossa, tadinho dele, gente Parece que ele tá com muita fome Ah, já sei Moça, eu vou pegar aqui umas comidas, tá bom? Vou colocar esse dinheiro que tem aqui Ok É... Eu vou pegar aqui umas coisinhas, tá bom? Uhum Qualquer coisinha já ajuda, moça Tá bom Comida, não era pra comer Moça, deixa eu só pegar aqui a outra, tá? Tá bom Mas, moça, ó Não pega tanta coisa assim, não, tá? É só pra minha família Ah, tá bom, tá bom Calma Eu não vou pegar Tudo, né? Do mercado Nossa, meu Deus do céu Deixa eu pegar aqui Oi, moça Oi Tá passando, tá? Uhum Deixa eu ver Ah Meu Deus Eu sei Eu vou comprar um celular pra ele Ele diz que tem filha Eu vou comprar essa boneca pra ele Deixa eu ver se eu consigo colocar mais alguma coisa Ok Já tá indo, tá, moço? Ah, tá bom Não pega muita coisa, não, tá? Não, calma Eu não vou pegar tudo, como eu falei Ah, tá bom Obrigada Prontinho É, aqui está, ó, moço Nossa, muito obrigada, viu? Uhum Pode levar, não tem problema Vai chegar mais amanhã Ah, muito obrigada, moça Isso vai nos ajudar muito Que bom Obrigada, volte sempre Ok Em casa Nossa, filha, seu pai tá demorando Tá mesmo, mamãe Eu tô com muita fome Ai, eu sei, filho Eu também Espero que ele tenha encontrado várias coisas, né? Aham Cheguei Oi, papai Ah, oi, amor Você conseguiu achar coisa? Eu achei muitas coisas Ai, que bom, amor Epa Olha aqui, amor É, deu muita coisa Eu não dá pra enxergar, mas Ai, amor Tá ótimo Mesmo que não dá pra enxergar Tá muito bom Brinca aí com a Com a nossa filha Que eu vou fazer aqui, tá? Vou esquentar É, eu vou esquentar esse sanduichinho pra você Tá, minha filha? Tá bom, mamãe Peraí que a mamãe Que você já come, tá? Tá bom, mamãe Eu não vou deixar muito quente pra você Tá bom assim? Tá bom, mamãe Que bom, meu amor Ai, ela colocou frutas Ai, que bom Amor, come aí uma laranja Não, amor Come você Não, gente Não, mamãe Papai Vocês tem que comer mais coisa Só isso Não vai adiantar Ah, sim, filha A gente vai comer, tá? Come, filha Nossa, mamãe Que coisa boa Deixa eu assar isso daqui, tá? Amor Pra mim e pra você Não, amor Pode comer, tá bom? Ué, mas você não vai comer nada? Não, não Eu já vou comer Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui pra você Aqui ó, como eu tô amassando Não tem problema Aqui ó Já encheu já Ai, tem certeza? Tem certeza, papai? Tenho sim Não precisa gastar o fogo Não, tá bom então Deixa eu guardar aqui o leite Que ela comprou leite e suco Ai Que mulher muito boa Sim, mamãe Nossa, mas o que que é isso? Nossa, ela já encheu dinheiro Ai, que legal Mas amanhã a gente tira as compras Filha, terminou de tomar o suquinho Eu não vou beber tudo não, mamãe Já aguardei Pra não sobrar Ai, que lindo, meu amor Mas agora já tá na hora de você ir pra caminha, né? Tá bom, mamãe Deixa a mamãe montar aqui sua barraquinha Vou montar bem aqui no cantinho Pra você não tomar frio Ai, tá bom, mamãe Obrigada Aqui, ó Vem aqui, ó Já tá até prontinho Aqui é seu travesseirinho Boa noite, meu amor Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, amor Boa noite Não tem como eu dormir com ela, né, gente? Acabei de ver Amor, onde que você vai dormir? Não se preocupe Você não quer dormir? Não, eu vou dormir sim Não dá pra dormir ainda Hum, bom Amor, vamos trocar? Tá bom Vou dormir aqui, tá bom? Ah, tá No dia seguinte Cocaricó 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 Ai, ai Deixa eu acordar Vou deixar ela dormindo ali E eu vou fazer aqui o café da manhã E eu vou ver se eu acho um trabalho Hum, deixa eu ver aqui Na verdade, acho que eu só vou comer aqui uma Vou comer aqui um abacaxi Vou tomar um pouquinho desse suco e já vou Prontinho Agora eu vou lá ver se eu consigo encontrar algum trabalho Alguma coisa Meu Deus do céu Ai Ai, meu Deus Deixa eu colocar esse lixo aqui Que misericórdia, Senhor Faz um tempão que eu me tiro o lixo Oi Ah, oi, tudo bem? É, tudo sim Mais ou menos Por quê? É que Eu tô indo arranjar um trabalho Ah, tá Ah, é Você não quer ir trabalhar na minha empresa? É Mas você é muito chique Muito rico Acho que você não vai querer alguém como eu Não, eu quero sim Vem cá Olha, eu vou te mostrar a empresa Você tem filha Ah, eu tenho minha filha e minha mulher Aí eu tô tentando arranjar um trabalho pra poder sustentar elas Trazer comida Ah, entendi Olha, você pode trabalhar na minha empresa Ai, meu Deus Que bom Sim, vem aqui Vou te mostrar Aqui, chegamos Meu Deus Ah, meu Deus Mas aqui é o banco Ele vai ser meu novo Ele vai trabalhar aqui Ah, que legal Seja bem-vindo Obrigado Nossa, que chique E tá sobrando um lugar No caso, tá sobrando dois, né Nossa, que legal Sim Olha, aqui é a sala de reuniões, ó Nossa, que legal E aqui é o banheirinho E tem a minha sala Nossa, que legal Eu queria muito trabalhar aqui Então, você já pode começar hoje, sabia? Sério, mas eu nem sei o que tem que fazer Eu vou te ensinar, tá? Não se preocupe Ok Em casa Mas, então, pessoal Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like e cola Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo, gente Já, pessoal Beijinhos Gente, o vídeo já ficou bem longo, né Então, vamos para Então, vocês vão para a próxima parte Que vai sair amanhã, pessoal Tchau, beijos Tchau, pessoal